Bom gente, deixa eu apresentar para vocês uma técnica que eu aprendi há muitos anos atrás com o famoso funileiro Rubens. Estão vendo o tamanho do amassado? Todos sabem que o paralama do Fusca é arredondado. Isso aqui eu aprendi há muitos anos. Pega uma régua de nox, prende ela nas pontas, tá? Próximo da região onde está amassado. Está vendo que aqui está bem retinha e aqui também. Então essa região eu tenho que repuxar, certo? Ela me dá uma referência muito bacana. Eu vou utilizar duas ferramentas que todo mundo tem em casa. Essa peça aqui poderia ser um taço arredondado também, tá? Arredondado por quê? Porque fica fácil de tu segurar e bater por dentro do paralama. Lembra? Ele é arredondado, né? Então se tu colocar um rebatedor aqui quadrado, reto, tu vai deixar o paralama reto. Então tu tem que ir batendo conforme a simetria, né? Do paralama. E o martelinho pena bem comunzinho aí. Duas ferramentas. Certo? Já mostro para vocês. Bom, senhores, tá aí. Bem alinhadinho agora. Removemos um pouco da tinta, né? Para poder fazer o alinhamento certinho. E é isso aí. Depois a poliéster vai só para tirar as ranhuras, né? Que fica no aço. Por conta do martelinho e da lima. E é isso aí. Primer, lixa e bora meter tinta. Aí, ó. Praticamente perfeito. Agora vamos preparar o paralama. Certo? Sempre abrindo um pouco mais aqui, né? No lixamento. Primer e tinta. Bom, gente. Dando continuidade aqui. Aonde a régua encosta é porque está aparelho, tá? Aqui tem uma folguinha. Aonde tem a fita está aparelho. Aqui tem outra folguinha. E é assim que a gente vai indo, tá? Já tirei esse paralama aqui. Aliás, esse para-choque umas três vezes. Vou rebatendo e vou olhando, tá? Onde a régua não encostou, eu boto uma fita, tiro o para-choque e rebaço, tá? Deixei só um parafuso segurando aqui para ficar bem fácil. E é isso aí. Vamos dando continuidade. Bom, senhores. A porta lisa. Inteira, inteira. Mas meio amassadinha embaixo, né? Por conta daquela folga que tem na dobradiça da porta. Certo? Então chegou a amassar ali. Conforme tu vai abrindo e fechando a porta, essa parte sofre mais e acaba amassando. Vou mostrar para vocês agora por que acontece isso nos fuscas. E como é que a gente vai fazer para resolver. Na parte de cima, tudo certinho, tudo normal. Aquela ferrujizinha ali é normal, tá? Porque ela fica dentro da carroceria. Certo? Mas aqui embaixo, infelizmente, tinha uma folga muito grande e aquilo ali acaba realmente amassando a porta na hora de tu abrir e fechar. E nós vamos deixar isso aí novo. Bom, senhores. Probleminha típico de fusca, né? A folga na porta, infelizmente, é lá dentro. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez para... Como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui. Deixa eu virar aqui para me despedir de vocês. Bom, senhores. Antes de me despedir, quero convidar todos vocês mais uma vez a se inscreverem e conhecerem o canal Kombi Mafalda, um canal muito bacana que fala sobre viagens aqui no YouTube. Eles têm uma Kombi, uma das mais equipadas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Certo? Aqui, né, tivemos esse problema sério, um problema típico de fusca, que não é tão fácil de resolver. Tem várias formas de resolver, tá? Eu vou procurar a mais certa, que fique mais perfeito possível. No próximo vídeo eu mostro para vocês já o carro no primer, né? E a solução que a gente encontrou para esse probleminha típico de fusca. Certo? Vamos aproveitar e trocar pinos de porta. Vou mostrar para vocês alguns macetes, né? E o mais importante, vou mostrar para vocês como deixar a porta bem levezinha para abrir e fechar igual geladeira. certo? É um cálculo muito fácil que se faz, bem fácil de fazer, que tu pode fazer no teu carro aí. Certo, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! E aí